No capítulo 11, vimos a aflição de que o povo causou em Moisés. No capítulo 12, vemos que sua paciência foi posta à prova por seus irmãos Arão e Miriam. Embora fossem irmão e irmã de Moisés, Miriam e Arão murmuraram contra ele por se casar com uma mulher etíope. Pelo menos, esse era o pretexto. Mas a verdadeira razão parece ser encontrada no versículo 2. Eles se ressentiram da liderança de Moisés e queriam ter parte com ele. Estavam com inveja. Naquela época, não havia lei proibindo o casamento com um etíope. Embora, quando eles chegaram na terra prometida, os israelitas foram proibidos de se casar com alguém que não fosse judeu. Moisés não tentou se defender, mas confiou em Deus que o havia colocado na posição de liderança do povo. E quando a ira de Deus desceu sobre seus adversários, Moisés não contemplou a situação com satisfação ou com desejo de vingança. Ao contrário, ele intercedeu por seus irmãos. Deus chamou Moisés, Arão e Miriam à porta da tenda do encontro. Admoestou Miriam e Arão e lembrou-lhes que Moisés tinha uma posição de proximidade com Deus que nenhum outro profeta jamais tivera. Pode ser que ele tinha falado com outros indiretamente, em visões ou sonhos, mas com Moisés ele falou cara a cara. Isto é, diretamente, sem intermediários. Como punição por sua rebelião, Miriam contraiu lepra. Como Arão não foi punido, alguns pensam que Miriam foi a instigadora da rebelião. Outros acreditam que o castigo de Arão foi ver a sua irmã tornar-se leprosa. Arão era o sumo sacerdote e ele não podia ter funcionado, trabalhado como intercessor das pessoas se ele fosse leproso. Talvez sua posição o salvou da humilhação que Miriam teve que sofrer. Arão confessou seu pecado a Moisés. Em resposta à intercessão de Moisés, Deus curou Miriam de sua lepra, mas insistiu que ela cumprisse os sete dias de purificação para uma pessoa leprosa. Amigo, amiga, em vez de murmurar contra o líder que trabalha com integridade para com Deus, devemos colaborar com a sua liderança. Que Deus abençoe você.